Ai caramba, o Pennywise aqui atrás, vai, arregaça, arregaça Uma vez pro Tony, vai derrotar ele, fecha a porta Caramba, eu tenho poder de gelo Eu perdi você, desculpa Deixa eu quebrar Toma Pennywise, toma Pennywise Hoje eu marquei aqui com o Homem-Aranha e com o George Da gente se encontrar numa pizzaria nessa cidade Galera, vai ser muito louco Mas eu fiquei sabendo que o Pennywise tá assombrando aqui no Minecraft Em todos os bueiros ao mesmo tempo E essa parada veio parar aqui na minha porta de casa E eu nunca vi isso na minha vida, vai, que doideira é essa? Eita galera, roubaram os meus carros Eu acho que eu vou ter que pegar esse trator aqui Esse moedor de grão aqui, ó Caramba, pra ver se eu encontro lá na pizzaria Pra ver se os meninos já estão lá O George e o Homem-Aranha que a gente marcou Quero só ver se eles já estão brotando lá, rapaziada Ai, caramba Ai, que delícia Agora eu vou arrancar alguns braços Yummy, yummy Wow, delicious, delicious, delicious Quero só ver quem está por aqui Vou acabar com a raça de geral Ai, ai George, cadê você, Jorginho? Onde é que você tá, pai? Fala, George Como é que você tá, cara? Tudo bem? Ei, Mano, e você? Ah, eu tô bem também Eu só gosto de um pouco diferente O que aconteceu, cara? Ah, Mano, eu tomei muito suco de uva Gelado Galera, vai deixando o likezão aí Se você gosta do George Aqui no Minecraft, beleza? Vambora É isso aí E lembrando, rapaziada A série Itchacoisa está de volta aqui no canal Então se você ainda não assistiu Esses vídeos que estão aparecendo na tela agora São os últimos vídeos de Itchacoisa que saíram Então confere aí Porque tá muito legal A série está muito assustadora Então pega a pipoquinha E vai e vende a coisa É isso aí, galera Vambora, Jorginho Mano, eu trouxe aqui uma Coca-Cola, né? E... Ela tá voando, George E você viu o Homem-Aranha? Cadê ele? Homem-Aranha Homem-Aranha é aqui, ó É aqui, ó Eita, e aí, Homem-Aranha? Tudo bem, cara? Você se atrasou um pouco E aí, bora comer aqui na pizzaria, cara? Essa aqui... Ah, tá Não sei qual pizzaria é essa, não Mas tem um cara bem estranho aqui, ó Enderman, tal, legal É a pizzaria dos modos do Minecraft É a pizzaria dos modos... Opa, senhores chefes Tudo bem, beleza Tudo certo Oi, valeu E aí, oi É, hoje a gente vai querer uma margarita Margarita e uma calabresa, né? Não, o que você quer, Homem-Aranha? Fala alguma aí que você quer Ah, manda uma frango catupiry aí É, uma frango catupiry, senhor Obrigado, é isso aí E vocês ficaram sabendo que aqui na cidade O Pennywise voltou a terrorizar as crianças? O Pennywise? É, o Pennywise, George É aquele seu arco inimigo, cara Ai, caramba, velho Pois é, mano Eu acho que tá na hora Da gente pegar e ir atrás dele Pra acabar de uma vez por todas Com aquele palhaço assassino O que vocês acham? Concordo Ah, eu acho uma boa ideia Boa, eu acho que aproveitar aqui Que a gente tá aqui com o Homem-Aranha O herói da vizinhança, né? Então, vambora Vamos lá Dane-se essa pizza aí, cara Tava uma bosta Valeu, senhor Não quero mais nada, não Ai, ai Beleza, tá Galera, já tem um bueiro ali E tá completamente aberto Vamos ver, vamos ver Bora ver, bora ver, George Ai, caramba, o que será que tem aqui dentro? Ah, parece que não A gente vai ter que descer É, parece que não tem nada aí dentro não, George Eu não vou descer não Eu e o Homem-Aranha, a gente não cabe aí dentro, cara Ué? Eu vou ter que ir sozinho Ai, caramba, George Você tem certeza que você quer entrar aí dentro? Ah, eu quero comer Ah, é Cobriche Ah Tá, Homem-Aranha, olha só Eu acho que o George vai ter que ir sozinho, cara A gente vai ter que ficar aqui sentado nesse banco Tudo bem, vamos então Valeu, George Boa sorte aí na sua aventura, cara Não vai ter jeito não A gente vai conseguir entrar aí não Então, galera, eu quero só ver se o George vai enfrentar o Pennywise sozinho Eu quero ver o que vai acontecer, mano Ai, caramba, cadê o Pennywise? Hum Será que ele tá aqui? Não Pennywise? Tá aí? Pennywise? Cadê o Pennywise? Uou? 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 Eu vou acabar com você Eyes, Pennywise Pâncreas Apenas Ronda Maria Ronda Maria Ah George, uma vez por todas Eu quero que você Encontre a sua braça Cares na sua tripa George Baaaa George O que aconteceu com você, cara? Ai, caramba Não O Pennywise Ela não deu o braço dele, cara O que ele quer fazer? Eu não sei, Amel É você que é Homem-Aranha Eu sou só uma pessoa, cara O que você faria no momento desse? Você tem que salvar a vida dele Faz aí alguma coisa aí, seu bosta Eu vou colocar uma teia no braço dele Ai, que que é isso? O George tá atacando maçã Come Come a maçã dorada Come, come a maçã dorada Você vai melhorar, George Pelo menos O seu braço não vai voltar ao normal Mas pelo menos você vai ficar em pé Vai Ai, caramba, galera O George tá completamente ferrado Deixe seu like pro George De uma vez por todas melhorar, cara George Vem, George Vem, vem, vem Corre, corre da coisa Corre da coisa Ai, que praga A coisa deve estar por aí Isso, bota a teia aí, Amel Ai, George Caramba Mas que troca O que a gente vai fazer agora? Meu Deus do céu, George Que espada é essa, cara? Que espada malha É o Pennywise Corre, rapaziada Pega a Coca Levitano Pega Vem pra minha casa Vem cá, gente Corre, George Vem pra minha casa, galera Minha casa é por aqui À esquerda À esquerda, à esquerda, à esquerda Vai, vai, vai Aqui Esquerda de novo Esquerda de novo Entra Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Ai, cara O Pennywise tá ali O Pennywise tá ali Entra, entra, entra Vem, vem Segunda-tá, segunda-tá Vem aqui No meu quarto, no meu quarto Vem, vem Minha aranha Vai, fecha Fecha Tá, galera Mas eu acho que agora É na hora da gente Bolar um plano Pra derrotar de uma vez Por todas A coisa Cadê esses garotos? Eu Tenho Super Poderes E eu vou arregaçar Todos eles Com a minha espada Blaster Master Onde é que eles estão? Vou investigar aqui Nessa janela Caramba Olha ali Que ela queria soltar ali Ei, George Vou acabar Sobre assim Menem Ah Vou te pegar Ai, ai Homem-Aranha Achou alguma coisa O George não vai O que eu queria fazer? Não faço ideia O George foi no outro quarto O George tá peidando Homem-Aranha Mas O George O PNOS tava ali, George Não entendi nada Vambora Ai, caramba Vamos descer aqui, cara Vamos sair Pela porta aqui, ó Na porta aqui da casa, ó Beleza, beleza Parece que não tem nada por aqui Suave, mano Tranquilão, então Ai, caramba O PNOS é aqui atrás Vai Arregaça, arregaça Uma vez por dois Vai derrotar ele Fecha a porta Caramba Eu tenho poder de gelo Eu perdi você Desculpa Deixa eu quebrar Toma, PNOS Toma, PNOS Toma Ai, caramba PNOS é muito potente Sai daí, Homem-Aranha A minha casa Ah, não A minha casa tá ficando Toda arregaçada Boa, George Caramba Finalmente, galera Nós conseguimos derrotar O PNOS Nós vencemos Galera, muito obrigado Ao apoio que todos vocês deram Se não fosse pelo like de vocês A gente não teria derrotado O PNOS Não é verdade, galera? Irado, mano Então, vamos embora Para a nossa próxima aventura Valeu! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho